Como toda sexta-feira, agora a gente dá uma paradinha para saber o que andam falando lá nas terras de Sucupira. Vou fazer um pronunciamento pelo ar, falar com o povo pelo ar. Não vou chamar de pronunciamento, acho que é um pouco pretencioso. Vou pulverizar esses elementos que estão representando o desordilho nacional. É uma declaração esclarecedora, em função do ataque injurioso, indigno, infamante à minha dignidade pessoal. E atenção, senhores ouvintes, neste momento vai ocupar o nosso microfone sua excelência, o prefeito Odorico Paraguaçu. Dó, Dó, ele vai falar! A gente Sucupira! Eu fui denunciado por corrupção passiva. O Beni disse que se ia dar galho. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida. Eles querem saber a da verba, do dinheiro. Nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Durante toda a minha carreira política, nunca entrou nesse bolso um tostão do povo. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Rodrigo Loure saiu do estacionamento lateral à pizzaria, passou em frente à portaria da pizzaria Camelo, em passos apressados, portando a mala preta que continha o dinheiro. Agora ele já está passando dos limites. Mexeu com a minha família, mexeu com coisa sagrada. Quem vai pegar ele na xixa sou eu. Deixe comigo. Não há nada mais desagradável, senhoras e senhores, sem familiares, do que a sua família estar a todo momento ligando a televisão ou jornais e dizendo que o seu irmão, o seu tio, o seu pai é corrupto. Fala nada mais agradável que isso. Esse é o ponto que mais me toca, né? Mas nós vamos deixar isso sem resposta, sem esclavamento? Criticam-me por ter recebido tarde da noite em minha casa o empresário Joesley. Percebi sim. O que é que a gente faz? Isso me compromete. Estabelece certas ligações. Ele ainda está aqui, tá? Naquela oportunidade, o maior produtor de proteína animal do país, se não no mundo. Interessante que eu descobri o verdadeiro Joesley, o bandido, confesso, quando ele revelou os crimes que cometeu ao Ministério Público, sem nenhuma punição. O senhor sabe, sempre fui corrupto, graças a Deus. Eu sempre fiz esse bom juiz pro senhor. E pode continuar a fazer. Eu tenho orgulho de ser presidente, convenhamos. Não sei como Deus me colocou aqui. Eu acho que na atual conjuntura é melhor usar as armas da justiça e do direito. Mas como? É melhor chamar o juiz aqui. Ah, e eu vou chamar. É, eu aboio, né? Vai. Ah, chegar bem na hora. Esse jantar é nebuloso, é inadequado. Ele revela conversas de bastidores que tendem a ser não republicanas. Em que terra nós estamos? É, por meritíssimo ver. Eu podia agir por conta própria. Mas chamei o meritíssimo pra prestigiar justiça. Muito obrigado. As falas do bem amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracinho. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram deste Jornal da CBN. Pascoal Júnior, Cássia Godói, Juliana Calzin, Júlio César Green e Luiz Nascimento. Apresentação, Milton Jung. Um ótimo fim de semana pra você. Eu saio de férias. Roberto Nonato estará aqui a partir de segunda-feira. Até mais. Um abraço, um abraço, Cássia. Um abraço pra você, Milton. E o ouvinte, Oswaldo de Andrade, diz que se você for pra Roma, vai levar uma moedinha. Pode deixar. Até mais. Muito obrigada, Diego. Até.